Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse tamanduá bandeira. Olha que bacana esse animal. Não sei se você já viu ele aí solto na natureza, mas é um animal muito curioso, né? E eu tentei fazer de uma forma que ele fique bem parecido com o original, com o verdadeiro, né? Com o original. Na descrição aqui do vídeo eu vou colocar todo o material que eu utilizei, tá bom? E aqui no canal eu já disponibilizei alguns passo a passo da coleção animais do Cerrado. E esse aqui ele vai fazer parte da coleção, né? Não poderia deixar de fazer o tamanduá bandeira, né? Que é um animal muito interessante. Se você já fez algum animal aí da coleção, deixa aí nos comentários. E se você estiver gostando dos passo a passo, também me informa que é muito importante saber. Se você tiver alguma dica, alguma dúvida, deixa nos comentários, que assim que eu visualizar, eu vou responder você. E desde já eu quero agradecer a sua companhia. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Eliane. E aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de cada novidade. Isso é gratuito para você. Me ajuda muito. E isso faz com que eu esteja sempre dividindo meus trabalhos e meus tutoriais gratuito, tá? É devido aos comentários de vocês e as inscrições que vocês fazem aí no canal. Vamos lá ao passo a passo? Antes de iniciar, eu vou deixar o tamanho dele. E como eu disse na descrição, eu vou deixar o material com a referência da cor. Ó, de comprimento, ele tá com 23 centímetros até aqui na tromba dele, tá? Até no focinho dele, 23 centímetros. E de altura, como a altura aqui, ó, é a parte da frente, é a maior, tá com 8, 8 centímetros de altura. Tá bom? Aqui eu estou utilizando a agulha 2,5 e espero que vocês gostem. Vamos lá ao passo a passo? Nós vamos iniciar o tamaduá bandeira com a linha preta. Faço o círculo mágico, aí eu dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Feito 6 pontos, fecho o círculo e finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. A segunda carreira, eu já subo uma corrente, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo será o aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, e no meu último ponto eu faço o aumento. Os dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Ao todo, nós ficamos com 9 pontos baixos. E já finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Nesse ponto aqui, eu vou cortar esse fio. Só do tamanho que dá pra fazer os arremates, tá? Puxa aqui, ó, bem puxadinho esse fio aqui do círculo mágico. Vou colocar o fio na agulha e vou fazer o arremate dessas duas pontas. Aqui, ó, do círculo mágico, é só vir por dentro aqui, ó. Pega uma pontinha de qualquer um dos fios aqui. Passa aqui por dentro da laçada. Não passou o fio direito, ele começou a desfiar aqui. Vou passar ele novamente. Gente, é só pra gente fazer um nozinho, que esse início aqui já fica arrematado, né? Que aí a gente dá continuidade no nosso trabalho. Ó, eu passo aqui por dentro. Feito o nó, eu só vou cortar um pouco do excesso, para não atrapalhar as próximas carreiras. Mas, não precisa cortar rente, não. Essa outra ponta, eu já coloco na agulha também. Vou passar ela aqui pra trás, ó, pro avesso. E já vou pegar uma laçadinha de um dos pontos aqui por trás também. E já faço o arremate. Também vou cortar só pra não atrapalhar. Agora, nós vamos trabalhar com esse tom aqui, ó. E pra iniciar, eu vou prender o fio na agulha como se fosse fazer uma corrente, ó. Tá vendo? Com ele preso na agulha, a gente já pode iniciar aqui. Vem pelo lado direito, observa bem. O esquerdo, o lado do avesso, nós fizemos o nozinho, aqui tá o direito. Com a linha preta, é um pouco difícil de visualizar. Mas, ó, o avesso e de cá é o direito. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, inseri a agulha, eu só puxo aqui uma correntinha e já faço meu primeiro ponto baixo. Ao todo, nessa carreira, nós vamos ficar com nove pontos. Ó, pessoal, feitos os nove pontos baixos, eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho que nós iniciamos. Esse aqui eu faço ele bem justinho, para que não fique buraco. Aí, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Não vai mudar. Eu vou continuar com esses nove pontos pelas próximas carreiras. Ó, pessoal, eu fiz minhas carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, eu estou com quinze carreiras, tá? Contando desde o início. Só repetir aqui a mesma quantidade de pontos. Estou com nove pontos em cada carreira. A carreira de número dezesseis, eu subo uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou seguir essa sequência por toda a carreira. Um ponto baixo e um aumento. Vou finalizar a minha carreira de número dezesseis, com um ponto baixíssimo. E ao todo, ficamos com treze pontos baixos. Agora, eu vou fazer três carreiras de ponto sobre ponto. Vou só repetir essa quantidade de pontos. Então, pessoal, eu fiz as três carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, estou com dezenove carreiras feitas. E essa última carreira com treze pontos baixos. A carreira de número vinte, ela será toda de aumento. Eu subo uma corrente, no mesmo lugar, eu já faço dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou fazer por toda a carreira, tá? Ela será toda de aumento. Vou finalizar a carreira de número vinte e ao todo, ficamos com vinte e seis pontos baixos. A carreira de número vinte e dois, eu já subo uma corrente, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos continuar com vinte e um pontos baixos, ou com vinte e seis pontos baixos. Nós ficamos com vinte e seis pontos. A carreira de número vinte e dois, nós também vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos continuar com vinte e seis pontos baixos. E a carreira de número vinte e três, eu vou subir uma corrente, e vou fazer... Seis pontos, feito seis, eu venho aqui para fazer o sétimo. Deixo as duas laçadas na agulha, e vou fechar com a linha branca. Porque agora a gente vai fazer um detalhe branco aqui. Ó. Fechei com a linha branca. Vou fazer alguns pontinhos com essa linha branca, conduzindo o fio marrom por baixo. Eu dou uma tensionada nesses fios, para os pontos não ficarem grandes. Ó. Estou conduzindo o fio marrom por baixo dos pontos. Deixa eu ver aqui se ele aparece aqui nessa lateral. De cá, eu vou fazer mais dois pontos. Eu já fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze. Quinze. O de número dezesseis, eu puxo, deixo as duas laçadas na agulha, e fecho com a linha marrom. Entendeu? Agora eu vou conduzir o fio branco aqui por baixo, só até finalizar essa carreira. Ó. Finalizo com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto que nós iniciamos. Essa é a carreira de número vinte e três. E esse detalhe aqui, já é onde começa a parte do corpo, né? Porque a cabeça dele aqui, ele é quase do mesmo tamanho do focinho, né? Então, é aqui mais ou menos que a gente vai colocar os olhos. Essa parte aqui já é a parte do corpo. Esse fio branco, por enquanto, eu vou ficar conduzindo ele por baixo dos pontos aqui. Então, a carreira de número vinte e quatro, eu vou iniciar. Vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto, e já começo a conduzir esse fio branco, ó. Então, pessoal, eu fiz seis pontos baixos. O sétimo, eu puxo e vou fechar com essa linha branca, ó. Venho no próximo ponto, faço um ponto branco. No próximo, eu puxo uma laçada branca, e vou fechar com a linha preta. Agora, a gente vai inserir a terceira cor aqui no nosso trabalho. Então, aqui, nós vamos fechar com essa linha preta. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, conduzindo os dois fios aqui por baixo. E vou trabalhar com essa linha preta. Ó, estou conduzindo o fio branco e o fio marrom. Chegando aqui, ó, nos dois últimos brancos, eu volto para mostrar. Ó, pessoal, eu fiz doze pontos baixos. O ponto de número treze, eu fiz pela metade, e vou fechar com a linha branca. Agora, eu vou puxar esse fio preto, só para o pontinho aqui ficar do mesmo tamanho dos outros. E agora, eu vou fazer um ponto baixo. Deixa eu só organizar essas linhas aqui. Então, eu faço um ponto baixo com a linha branca. O próximo, eu puxo as duas laçadas, e fecho com a linha marrom. Tá vendo que o ponto ficou largo? Eu pego, eu pego a linha branca, puxo ele, deixo do mesmo tamanho dos outros pontos. E agora, eu vou fazer o meu último pontinho, eu vou trabalhar com esse fio marrom. Aí, eu já finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Então, a gente não mudou a quantidade de pontos. Nós estamos só intercalando essas cores. Ó, e vai ficando assim. E o tomando ar, ele tem esse detalhe branco com preto, né? Então, é importante estar fazendo esses detalhes também, para ficar bem parecido, né? Ó, então, aqui a carreira de 24, de número 24, ficou pronta. Eu venho aqui por dentro, ó, e vou fazer um nozinho nessas pontas que a gente deixou aqui, ó, do início de cada linha. É só para ter certeza que esses fio vão ficar bem preso aqui. Não vai ter perigo de desmanchar depois. É só puxar uma laçada e passar a ponta por dentro, ó. Tá feito o nó. E deixa essa ponta pra dentro. E a mesma coisa eu já fiz aqui com essa linha branca. Aí, é só empurrar essas pontas pra dentro, que esse início aqui já ficou arrematado, tá? Sempre que você tiver essas pontas assim, você já faz o nozinho e deixa pra dentro. E tá ficando desta forma. A carreira de número 25, eu já vou subir uma corrente. E vou continuar conduzindo os fios aqui por baixo desses pontos que a gente vai trabalhar agora. Então, eu já vou fazer seis pontos baixos. O sétimo, eu vou fazer ele pela metade e vou fechar com a linha branca. Esse detalhe branco é muito importante a gente fazer. Dou uma puxadinha aqui nesse bege, no marrom, pro ponto ficar do mesmo tamanho dos outros. Voltando aqui. Aí, eu fechei com a linha branca e vou fazer apenas meio ponto com essa linha branca, tá vendo? Aqui nessa carreira vai haver apenas esse meio ponto. E vou fechar com a linha preta. Tá vendo? Vai ter só um pontinho. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada de base, conduzindo os outros dois fios por baixo desses pontos pretos. Até chegar de cá. Ó, eu fiz dezesseis pontos com a linha preta, um de número 17. Eu faço pela metade e vou fechar com a linha branca. Fechei com a linha branca, ó. Agora, me restou apenas meu último ponto aqui, ó. Eu puxo a laçadinha, tá vendo? Faço meio ponto branco e já fecho com a linha marrom. E dou uma tensionada nesse fio branco, pro ponto ficar do tamanho dos outros. E finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Desta forma, ó. Desta forma, ó. Legenda Adriana Zanotto